Olá pessoal, aqui é o professor Fernando do canal TV Filatriz. Não podendo deixar hoje passar em branco, temos uma reflexão para o dia de hoje. Certo? Hoje, uma reflexão para a sua vida. E eu vou contar uma história que eu gosto muito de história. Vocês devem conhecer, né? O garoto estava passeando com o seu pai, né? Em uma montanha, em um penhasco. De repente, o garoto tropeça e diz, ai! E aí, uma voz de longe, repete, ai! E ele já fica um pouco chateado com isso e já grita, seu covarde! E aí, do outro lado, um eco, seu covarde! Aí, o menino bastante irritado diz, apareça, apareça, seu covarde! E aí, o eco, repete, apareça, seu covarde! E aí, o filho se vira para o pai e diz, pai, por que isso está acontecendo? Eu não entendo! Eu não entendo! O pai se vira para o filho e diz, escute! Você é um campeão! E o eco, você é um campeão! Você é importante! E o eco, repete, você é importante! Eu gosto de você! E o eco, repete, eu gosto de você! Está vendo, meu filho? Aquilo, o eco, é justamente isso! Aquilo que a gente dá aos outros, a gente acaba recebendo! Assim é com o eco! Se a gente faz coisas boas, se a gente diz coisas boas, retornarão para a gente! E essa é uma lição para a nossa vida! Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, as nossas ações boas, retornarão para a gente! Caso contrário, da mesma maneira! Pense nisso! Está certo? Então, pessoal, se vocês gostaram da dica, visite o nosso canal! Que está recheado, o nosso canal TV Fila 3, está recheado de coisas boas, mais instrutivas, que valem muito a pena para o nosso aprendizado! Espero que vocês tenham gostado e reflitam sobre isso! Aqui é o professor Fernando, do canal TV Fila 3, para vocês!